A Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba, através da Secretaria de Saúde do PNI, inicia hoje a vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade. Não é isso, Maura? Isso, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, crianças com autismo, crianças com síndrome de Down e crianças neurológicas crônicas. Todos no combate à Covid-19. Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba construindo uma nova história.